Evangelho do dia com reflexão Evangelho de hoje deste sábado dia 23 de fevereiro Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 13 Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transsegurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz, este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os três discípulos perguntaram a Jesus Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu, de fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! A cena da transfiguração apresenta Jesus revestido de glória. É o filho amado, a quem o Pai recomenda ouvir. A presença de Elias e Moisés, em conversa com ele, representa a Escritura servindo de chave de leitura para entendê-lo. Ao descer da montanha, o mestre fala do sofrimento e do desprezo que o esperam. Como juntar glória e sofrimento e entender a condição de filho amado do Pai em conexão com o desprezo dos inimigos? Essas questões povoariam a cabeça dos discípulos ao contemplarem o mestre suspenso numa cruz. A fé nasceria ao perceberem que o sofrimento do filho resultou da fidelidade ao Pai. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tua palavra é luz para o meu caminho Tua palavra é luz para o meu caminho Tua palavra é luz para os meus pés Tua palavra é luz para o meu caminho Obrigado.